Por que que eu paro a música primeiro? Agora sim Ok E fomos, agora sim estamos com som, graças a Deus Problemas técnicos, quem sabe faz ao vivo, vocês já sabem como é que funciona aqui E eu compartilho sempre tudo com vocês Então quem for entrando, por favor, vocês já sabem Vão me falando como é que tá o som, como é que tá a imagem Tá tudo ok, tá tudo em ordem Porque se eu ficar olhando aqui, eu não consigo olhar pra vocês Então por favor, vão me avisando como é que as coisas estão pra vocês Como é que tá o som, como é que tá a imagem, todo mundo conseguindo me ver bem Todo mundo ouvindo musiquinha por aí Hoje nós vamos falar sobre como você pode, tá Facilitar a sua vida enquanto empreendedor Facilitar a sua vida usando os clientes que você já tem hoje Ou seja, as pessoas para a qual você já vendeu algum produto ou algum serviço E usar essas mesmas pessoas pra poder atrair outras pessoas Então nós estamos aqui em três, vamos fazer essa mesma, né Vamos fazer essa mesma dinâmica aqui E cada um que tá aqui nesse momento me escutando, me ouvindo Vai me dar um bom dia E vai compartilhar essa live com mais uma pessoa, mais uma alma Pra essa pessoa poder vir e participar deste nosso bate-papo Principalmente se for alguém que você tem a certeza Que tá precisando aí caçar ou conquistar clientes novos Eu vou parar a musiquinha aqui Pra gente poder começar a nossa live falando sobre atração de clientes Baseado nos clientes que você tem atualmente Vamos começar de forma super tranquila Quem estiver chegando do Instagram, seja muito bem-vindo Vai entrando, vai chegando Me dá bom dia pra eu poder saber quem está aqui ao vivo conosco E vamos falar diretamente sobre o nosso tema Então como usar uma base de clientes atual pra você poder encontrar novos clientes O primeiro passo, eu vou falar o passo número zero Que todos vocês já sabem, vai parecer super clichê Mas é importante falar porque o óbvio sim precisa sempre ser dito Então esse óbvio precisa ser dito Nesse caso seria o seguinte Você precisa saber exatamente pra quem você está vendendo, certo? Porque não adianta a gente passar aqui um monte de técnicas E falar de várias coisas se você não tem claramente definido Quem são essas pessoas que de fato você deseja atrair Que de fato você quer que comprem o seu produto ou serviço A grande Maria dos Empreendedores acaba cometendo o erro de fazer o caminho inverso Quem acompanha as lives aqui de sábado sobre empreendedorismo emocional Já deve ter ouvido isso alguma vez A maioria dos empreendedores faz um caminho inverso O que seria esse caminho inverso? É criar um produto mirabolante, maravilhoso A gente se apaixona pelo nosso produto ou serviço E depois a gente vai pra famosa praça Pra procurar, né? Algum abençoado, um alecrimzinho dourado Que tenha interesse em contratar, em comprar o nosso produto ou serviço Por que que esse é o caminho inverso? Porque é muito maçante, é muito cansativo Você gasta muitas forças, gasta muito recurso E às vezes o retorno não é tão bom assim Então o correto seria a gente primeiro olhar pra praça Por isso que aqui o nosso tema das lives de sábado É empreender é emocional A gente precisa ativar esse lado emocional Pra poder de fato captar as pessoas E criar uma conexão com essas pessoas Então o que que seria o caminho correto? Qual seria o caminho correto? Usando essa base emocional Ou respeitando a nossa natureza emocional E a natureza emocional do empreendedorismo Bom, isso seria o que? Usar a nossa escuta ativa Esse é aquele momento que você faz assim E escuta de fato o mercado Mas não é um escutar sem interesse É um escutar genuíno Pra poder entender quais são as dificuldades Que as pessoas estão enfrentando Quais são os problemas que elas estão enfrentando O que que mantém elas acordadas de noite, sabe? Aquele momento que você tá com o olho aceso de noite O que que mantém elas acordadas de noite? Quais são as coisas que mais preocupam elas? Quais são as dificuldades que elas enfrentam no dia a dia? Qual que é o desejo mais profundo dessas pessoas? É desse jeito que você tem que escutar Então essa escuta ativa pro mercado É justamente pra você poder descobrir isso Descobrir quais são os desejos mais profundos Os desejos que estão oprimidos De certa forma aí do seu cliente Então entenda bem qual é o seu público atual Então pra isso você precisa Da escuta ativa e você precisa fazer uma análise Das pessoas que de fato já compraram de você Não adianta você Querer dar uma de Ah não, mas eu quero esse Eu quero esse tipo de público Dá uma olhada em quem você já conseguiu vender Pra quem estiver começando agora E não conseguiu fazer muitas vendas ainda Tá tudo bem Você fez uma, duas, três vendas Usa o perfil dessas pessoas Pra qual você já comprou Pra qual você já vendeu Pra você poder mapear Olha eu Pra você poder mapear Qual que é o perfil do comprador Em inglês nós usamos o termo Buyer Persona Que eu acho super completo assim Porque em português a gente só usa o termo Persona Persona E quem quer entender um pouquinho mais sobre isso Eu acho que na nossa playlist De empreendedorismo emocional aqui no YouTube Tem um vídeo que fala muito sobre isso Em inglês, em português a gente usa só o termo Persona Que às vezes fica muito amplo E a gente não consegue entender direito Estão falando da pessoa que vai comprar Estão falando da pessoa que já comprou Estão falando da pessoa ideal que eu quero atrair Então às vezes fica um pouco bagunçado a esses termos Em inglês é bem separadinho Então a gente tem o Buyer Persona Que é de fato aquela pessoa que já comprou Que é de fato aquela pessoa que já comprou E a gente tem outro tipo de Persona Ou seja, em inglês a gente tem três tipos de Persona Tem um outro vídeo que fala mais sobre isso Então é importante que você entenda primeiro E você consiga mapear Qual que é o teu público atual Pra quem você está vendendo Que já compraram de você Não adianta fazer um perfil bonitinho De pessoas pra quem você deseja vender Se já tem gente comprando Use essas pessoas como base pra você atrair outras Eu tô aqui, tô me sentindo já mal Tô sentindo que eu tô falando sozinha Tô vendo só vocês me assistindo Mas ninguém dando um bom dia pra mim Então por favor Não fiquem acanhados Não fiquem com vergonha Mande um bom dia aqui pra mim Pra eu poder saber quem está ao vivo E eu poder usar exemplos de vocês também Nas nossas lives Pra quem nunca participou Essas lives são super participativas E eu gosto de trazer exemplos reais E empreendedores da vida real Pra poder fazer com que vocês entendam melhor As coisas e tudo que eu vou trazendo aqui Então vão me mandando um bom dia Pra eu poder estar utilizando vocês como referência Aqui também pra gente ir juntos aprendendo Então bora Nosso primeiro ponto foi esse Entender o seu público atual Mapear de fato o seu público atual Mas aí então Amanda Isso daí eu já tinha noção Eu já entendi que eu podia ter feito isso Bom dia Clotilde Seja muito bem-vinda Tudo bem minha mana Que bom ter você por aqui Me conta como é que você está E vamos pra Nosso próximo ponto Beleza? Então entender o seu público Foi o nosso primeiro ponto O segundo E eu já sei que isso vai falar Mas Amanda Isso eu também já podia ter adivinhado Sim você podia ter adivinhado O problema é que ninguém faz O problema é que ninguém faz E a gente vê isso nos dados também Mais de 70% Das startups brasileiras 70% a 73% das startups brasileiras Elas acabam fechando as portas Tá? Em menos de 5 anos de atuação Que é um número assim Extremamente alto Ao meu ver Extremamente alto E 5 anos é muito pouco tempo Pra uma empresa Pouco tempo de vida Pra empresa Então a gente vê que estamos Com um problema muito sério Na sociedade, né? Eu vi esse dia Tem um post do Thiago Nigro Pra quem conhece E ele fez a pergunta direto Qual que é o problema? O problema é o empreendedorismo? O problema é o Brasil? Ou o problema são os brasileiros? Né? Então isso levanta Até certo ponto Um debate E os principais motivos Pela qual Essas empresas Acabam fechando a porta Ele tá justamente No âmbito pessoal Né? No âmbito emocional Por isso que eu estou aqui Todo sábado falando sobre O empreendedorismo Ser emocional Porque a maioria Dessas empresas Fecham Primeiro motivo Por conta de brigas Entre sócios Briga entre sócios Me cheira a quê? Me cheira a falta de Equilíbrio emocional Falta de inteligência emocional Porque de fato Nós não aprendemos Como lidar com as nossas emoções As academias As faculdades Não nos ensinam Tá? Como cultivar E como trabalhar A nossa inteligência emocional Então se você Viu pra todas as lives De sábado Já tem meio caminho andado Tá bom? Meio caminho andado E o segundo motivo É porque de fato Eles fazem Esse caminho inverso Eles fazem o caminho inverso Não respeitando Ou não escutando O primeiro mercado E acabam cometendo Umas gafes Uns erros Assim Desnecessários E que não precisavam Ter cometido Então a gente vê de novo Que tudo isso Tá voltado pra quê? Pra uma esfera emocional Que as pessoas Acabam não respeitando Ou seja A gente não respeita A nossa natureza emocional Tá? E a gente não respeita A natureza emocional Do empreendedorismo E empreender É se conectar Com o outro Pra poder resolver Algum problema Alguma dificuldade Que o outro Esteja enfrentando Então qual seria A melhor técnica A melhor estratégia Tá? Que traz Esse elemento emocional E faça com que você Possa utilizar As pessoas Pra quem você Já vendeu Alguma coisa Pra te trazerem Novos clientes Bom Vou resumir aqui Dizendo assim Gente Clientes satisfeitos São os melhores Aliados De um empreendedor Tá? Clientes satisfeitos São os melhores Aliados Para o empreendedor Por quê? Porque as nossas Pessoas Nós seres humanos Nós adoramos Compartilhar Com os nossos Queridos Nossos amigos Nossos familiares Nossos colegas Experiências Que nós vivemos Que foram Agradáveis Tá? Quem é que não gosta De compartilhar Com seus amigos Sobre suas férias E como foi maravilhoso Eu fui na praia Eu fui pro mato Sei lá onde vocês Gostam de ir Tá? A gente sempre tem Essa vontade De compartilhar Com alguém Ninguém quer viver Uma vida solitária Tá? Ninguém quer viver Uma vida solitária Apesar de a gente Estar agora vivendo Uma situação Não tão agradável Assim Socialmente falando Por conta da pandemia Mas de fato Ninguém quer viver Uma vida solitária Então nós seres humanos Temos essa questão Emocional De querer sempre Dividir De querer sempre Compartilhar com o outro Então isso quer dizer o que? Toda experiência Agradável Toda experiência Que nos impacta Emocionalmente Nós temos o desejo Profundo de compartilhar Com mais alguém Olha que coisa curiosa Então por mais que seja Uma experiência emocional Que te impactou Para o negativo Ou para o positivo Você tem mais necessidade Em compartilhar Com o outro Vamos pensar aqui Agora eu vou dar Um outro exemplo Para vocês poderem Entender Tá? Aí vocês colocam Aqui nos comentários Para mim se faz sentido Ou não Beleza? Pensamos assim As pessoas que mais Que você mais lembra Na sua vida Tá? Desde que você se conhece Como gente As pessoas da qual Você mais lembra Você acredita Que são apenas As pessoas que fizeram Bem para você Ou também As pessoas que Não foram tão legais Assim para a sua vida Tá? Eu quero que você Reflita sobre isso Por quê? Tá? A memória emocional Ela é uma das que deixa Rastros mais fortes Em nós Tá? Em nós seres humanos Porque nós somos De fato muito emocionais Então por mais que você Por exemplo Viva uma experiência Não tão agradável Assim na sua vida Uma experiência Emocionalmente negativa E que te impactou Negativamente Tá? Alguém que te fez Muito mal Você pode até Mil vezes dizer Eu vou esquecer Essa pessoa Eu vou arrancá-la Do meu coração Será mesmo? Você já percebeu Que é muito difícil Da gente se livrar Tá? Dessa memória Daquilo que Que certa pessoa Fez para nós Tá? De errado É muito difícil Por quê? Porque essa pessoa Nos impactou Emocionalmente Tá? Ao extremo Tanto no positivo Como no negativo Então a gente Não se esquece Dessas pessoas Por mais que nós Gostaríamos Infelizmente Então Experiências Traumáticas Tá? A gente aprende A lidar com elas Esquecer totalmente É uma tarefa Extrema Extremamente difícil Então de novo Eu tô trazendo esse exemplo Pra você entender o quê? Que clientes satisfeitos Eles são seus melhores Aliados Eles falam sobre você Sem você pedir Ou seja Propaganda de graça Com o empreendedor No que é isso? Não precisa desembolsar Nenhum centavo Então essas pessoas Querem sempre Compartilhar as experiências Que elas viveram Contratando o seu produto Ou serviço Isso quer dizer o quê? Que de fato Você tem que lembrar sempre Que você não está vendendo Apenas um produto Então você não está vendendo Uma calça Tá? Você não está vendendo Sei lá Um vestido Você tem que entender Que você precisa Proporcionar Uma experiência Pra essas pessoas Pra elas terem mais vontade Ainda Em divulgar O seu trabalho E falar sobre essa experiência Para outros Vou trazer um outro exemplo Aqui pra vocês Acho que em 2018 Eu acredito 2018, 2019 Quem se lembra Dessa ocorrência Me coloque aqui nos comentários Se eu estiver errada Teve um caso Do Burger King O Burger King começou Apareceu lá no Twitter E começou a curtir Vários tweets antigos De famosos De blogueiros De influencers De youtubers super famosos Como Casey Neistat Por exemplo Que é um dos maiores youtubers Do mundo E o Twitter do nada Começou a curtir O Burger King Começou a curtir tweets Antigos deles De 2010 De 2009 E o povo ficou sem entender Obviamente Um monte Aí o que o pessoal Começou a fazer Batia um print E ficavam postando Nossa O Burger King do nada Tá curtindo uns tweets Meu Antigão De 2010 2009 Por que será Que o Burger King Tá de olho em mim Aí várias pessoas Começaram A compartilhar O que é isso Propaganda De graça Para o Burger King Ele não precisou pagar O Casey Neistat Ou outras pessoas Mas Elas foram Nessa emoção Em querer Divulgar A empresa O intuito deles Não era divulgar a empresa Mas sim aquela experiência Que ele estava vivendo Do Burger King Vasculhando lá No suite deles Passado Aí pra que O Burger King fez Qual foi a estratégia Deles de marketing Emocional Por trás disso Eles queriam Chamar atenção De novo Para poder promover O retorno De uma batata frita Antiga Que eles vendiam Lá em 2009 E 2010 Tá entendendo Como que as campanhas Funcionam Então às vezes Você não tem O dinheiro Para pagar Para fazer uma Parceria Com algum influenciador Grande Ou coisa parecida Então você precisa Utilizar a rede Que você já tem sua A Burger King Obviamente A gente sabe Provavelmente Não foi por falta De dinheiro Que eles fizeram isso Mas eles entenderam Que a proporção Que esse movimento Ia causar Seria muito maior Do que se eles tivessem Pago o Casey Neistat Para ele Falar bem Do Burger King É muito diferente Então propaganda De graça Vem de pessoas Que estão satisfeitas Com o seu produto Ou o seu serviço Mas aí agora Vou abrir aqui Fazer um adendo aqui Uma coisa muito importante Da gente poder lembrar O processo Ele não se encerra Na entrega Do produto Ou do serviço Eu estou sempre falando isso Porque a gente Vai se esquecendo Da pós-venda A gente enquanto Empreendedor Se esquece da pós-venda E se você De fato Quer utilizar A base de clientes Que você tem hoje Para poder atrair Clientes novos Você tem que entender Que o processo Não se encerra A hora que você Entrega o teu produto Ou serviço Você precisa fazer Você precisa construir Um mecanismo Um sistema De pós-venda Positiva E emocional De novo Tá? O emocional Sempre Porque é importante Trazer esse lado emocional Porque as pessoas Não se conectam A empresas As pessoas Se conectam A pessoas Então se você Ouviu de alguém Falando Ai você não tem Que ficar aparecendo No Instagram Ou no Facebook Da sua empresa Fuja dessa pessoa Porque ela está Te impedindo De ganhar dinheiro Você está deixando Dinheiro na mesa Porque não é bem Assim que funciona As pessoas Se conectam A pessoas Então é importante Que a gente Sempre referencia Um rosto Por trás De cada empresa Tá? Beleza? Então sempre pensem nisso O processo Não se encerra Mediante a entrega Do produto Ou serviço Você precisa De um sistema De pós-venda Positivo E emocional O que isso pode incluir? Isso pode incluir Um bom apoio Ao cliente Por exemplo Depois que a pessoa Fez Sei lá Comprou o seu curso Que você Ofereça para ele Uma meia hora Uma hora De mentoria Para tirar dúvida Alguma coisa assim Uma consultoria Então um apoio Ao cliente Adequado Ajuda A aumentar Essa experiência Para que as pessoas Possam falar Positivamente Sobre você E sobre a sua marca A produção De conteúdo De valor Também É uma ótima opção Para poder fazer isso Quem estiver entrando Seja muito bem-vindo Bom dia Hoje nós estamos Falando como usar A sua base De cliente atual Para poder atrair Novos clientes Então se você chegou agora Me dê um bom dia Para eu poder saber Que você está por aqui E vai me falando Se o que eu estou dizendo Faz sentido para você Ou se você acha Que eu estou viajando Então me contem Nos comentários Quero muito saber Quem está aqui conosco Hoje De manhã E próximo sábado Obviamente Vamos estar aqui de novo Então a produção De conteúdo De valor É um ótimo Exemplo também Desse processo De pós-venda Porque através dele Você pode cada vez Mais engajar As pessoas Que já compraram De você Ou seja Os seus clientes E você mostra Sempre para ele Como esses conteúdos De valor Que você faz Para redes Podem ajudar Ele ainda mais Mesmo depois Já dele ter comprado O seu produto Ou serviço Tá Então essa Opa Deu um errinho aqui Mas acho que está Tudo certo Tá Vão me avisando Aqui nos comentários Se der alguma coisa Para vocês Mas acho que está tudo ok Tá Uma outra Um outro exemplo Muito legal Que funciona bastante Que eu costumo utilizar Também Talvez quem está aqui Veio por conta disso É o remarketing Através do e-mail Então você precisa Ter uma base De dados Dessa sua clientela Lembra que no início Eu falei Que o primeiro passo Seria de fato Entender bem O seu público atual O seu cliente atual Tá Então não adianta Apenas você receber No teu consultório Vocês conversarem Acabou o atendimento Da pessoa ir embora Você precisa De alguma forma Captar O e-mail da pessoa Tá Você pode fazer ela Se inscrever Em alguma lista Ai vou dar Vou distribuir O meu e-book gratuito Beleza Não é só chegar lá E baixar Você pode fazer Um formulário Para a pessoa Deixar o nome E o e-mail Para poder baixar O e-book gratuito Por exemplo Para que? Para que você tenha Essa base de dados É muito mais fácil Você vender também Para alguém Que já comprou de você Do que você sair Caçando novas pessoas Então esse remarketing Esse processo de pós-venda Através do e-mail É uma ótima alternativa Porque você pode Estar sempre em contato Com essas pessoas O que vai aumentar Cada vez mais A experiência deles Eles sentem que você Não deixou eles Desamparados Depois que eles pagaram Tem muito profissional assim Tem muito empreendedor assim Recebeu o dinheiro Acabou Não atende mais O telefone Respondeu uma mensagem O cliente reagiu Lá nos stories A pessoa não tem mais Afim de bater Aquele papo legalzinho De dar oi Não se conecta mais Por quê? Porque já recebeu o dinheiro Esse é um erro tremendo Que muita gente Acaba cometendo E o empreendedorismo É emocional Então a partir do momento Que a pessoa sentir Que não consegue mais Se conectar emocionalmente A você Não sobrou mais nada Aí ela parte Para a próxima Entendeu? Outro ponto Bem legal assim Que eu acho Que vocês deveriam Levar em consideração E eu estou dando Um exemplo aqui Estudos apontam Que 63% 63% Da população brasileira Usa diariamente O Youtube Pensa Você quer fazer Aquela receita maravilhosa Eu sou Esse exemplo é para mim Porque eu sou assim Quer fazer aquela receita maravilhosa Você entra lá no Youtube E digita Como que faz tal coisa Quem aqui Usa o Youtube diariamente Coloca um eu aqui Para mim nos comentários Só para eu poder saber Se eu sou a única Mas eu estou lá diariamente Como que faz tal coisa Como que faz aquela torta Aquele bolo bem fofinho Então a gente está todos os dias Usando o Youtube Então uma ideia muito legal Para também aumentar A autoridade Da sua marca Você continuar engajando Os clientes Que você já tem hoje E fazer com que eles Consigam compartilhar Sempre os seus conteúdos Para a rede deles De conexão É o Youtube Então produzir conteúdo Para o Youtube E fazer lives no Youtube Assim como eu estou aqui Agora fazendo para vocês Tudo isso ajuda Para o que as pessoas Realmente usam diariamente O Youtube E no Youtube Tem um diferencial grande Do Youtube Que eu gosto bastante É que o conteúdo Ele acaba sendo Meio que eterno Ou a longo prazo No Instagram É tudo muito imediato É muito no imediatismo O consumo No Instagram Então conteúdo De alto valor Conteúdo de valor alto É bom que você coloque No Youtube É bom que você coloque No Youtube Fica lá guardado Toda vez que alguém Digitar lá na lupazinha De busca Tal, tal, tal coisa Como que eu faço Para conseguir mais clientes Usando a minha base De clientes atual Vai cair aqui nesse vídeo Entende? Independente dessa pessoa Pesquisar daqui a seis meses Se for fazer isso no Instagram Não vai vir Então aqui O consumo Ele Assim O conteúdo Ele acaba gerando Mais tráfego Talvez ao longo do tempo E ainda pode gerar Uma graninha Para você também Empreendedor Então talvez seja Uma opção Legal para você Poder considerar E o último ponto Que eu queria compartilhar Com vocês É melhorar a reputação E a sua presença No digital Muita gente acha Que é só entrar Postar uma coisinha bonita E desaparecer Infelizmente não é assim Que as coisas funcionam Infelizmente não é assim Que as suas relações humanas Também funcionam Eu gosto sempre De trazer esse exemplo De volta para a nossa vida pessoal Pensa em como você Se relaciona Como você se comunica Com os outros, tá? Se você ficar Três meses sumido Da tua rede de apoio Da tua rede de amigos E familiares A probabilidade Do que pode acontecer É que Vocês vão perder O contato Um do outro Então quanto mais A reciprocidade Vai diminuindo As pessoas Menos lembram de você Elas começam A se esquecer Aos poucos De você E a mesma coisa No digital E você gera Essa reciprocidade Através da sua presença E isso vai também Melhorar a sua reputação Quanto melhor Fora a tua reputação E a sua presença No digital Mais você vai ser Referenciada Mais você vai ser Referenciado Tá? Agora vou ensinar Para vocês uma técnica Tá? Vocês são muito quietinhos Vou ensinar Para vocês uma técnica Vocês podem estar Utilizando aí Quando você estiver Atendendo O pessoal No presencial Mesmo no online Tá? Uma coisa que eu percebo Que quase ninguém faz Eu sei porque eu converso Com vocês E durante as mentorias E durante a nossa interação No Instagram Que é fazer perguntas Poderosas Tá? Dentro do coaching Nós trabalhamos muito Com a questão de perguntas Vocês sabem disso Eu adoro fazer perguntas Quem trabalha comigo Já foi tendo por mim Sabe disso Eu gosto de fazer Aquelas perguntas Que deixa a pessoa Sem fôlego Que você precisa De alguns segundos Para refletir sobre ela Para vir com uma Resposta legal Então vocês precisam Enquanto empreendedores Aprender a fazer Perguntas Poderosas Perguntas Que tocam a pessoa E façam ela refletir Então vamos agora Bem basiquinho Pensando aqui Na questão de Como atrair clientes novos Usando tua base De cliente atual Por exemplo Você está lá Conversando com teu cliente No final do atendimento E tal E você pergunta Ah, você conhece alguém Que você podia estar Indicando o meu serviço? Geralmente é assim Que você fala Tá? Eu sei Você conhece alguém Que você podia estar Indicando? Qual que é a probabilidade Qual que é a resposta Mais provável Que a pessoa vai te dar Não sei Não consigo lembrar De ninguém agora Mas A hora que eu lembrar Eu te dou um sinal Eu te aviso Não vão te avisar Sabe aquele momento Que você chama tua amiga Para sair Ou teu amigo Fala Vamos sair Vamos combinar Fala Aham, vamos combinar Não vai Vocês não vão combinar Aham, um dia desse Vamos ver Não vai ver Tá? A pessoa não vai ver Então é a mesma coisa Por quê? Porque é uma pergunta Muito aberta Muito ampla Traz um elemento emocional Para as suas perguntas Você pode dizer Por exemplo Ah, você conhece mais pessoas Que estão com dificuldades Para conseguir Pá, 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 pá Aí você fala A solução Que o seu produto Ou serviço entrega Tá? Você conhece alguém Que está com muita dificuldade Não sei o que Não sei o que Nossa, sabe uma amiga Que está com Tá passando por momentos De muita ansiedade Depressivos Durante essa fase Da pandemia Toca no emocional Tá? Você conhece alguém Que está precisando Atrair novos clientes Para o negócio Que está financeiramente Bem para baixo Que esteja empreendendo É diferente Tá? A pessoa vai Diretamente se tocar E lembrar de algum amigo Que comentou Que está passando Por essa dificuldade Então traga sempre Um elemento emocional Nas perguntas E façam bastante perguntas Porque isso vai Ajudar você A extrair A informação Que você precisa Do teu cliente Para poder atrair outros Então não só Ele vai te referenciar Dentro da rede De network dele Mas também Você vai ter As informações Exatas Né? Não adianta Pesquisar na internet O cliente está aí A tua frente Agora Então pergunte Mas faça as perguntas Certas Para você poder Extrair a resposta Que você precisa Tá? O ouro Está lá no fundão Não fica na superfície Então você tem que Cavar profundamente Para poder Extrair esse ouro E isso vai ser bom Por quê? A hora que você for Talvez Né? Você tem a ideia De rodar Tráfego pago Beleza Você precisa Tá? Ajudar o algoritmo Para ele poder Encontrar as pessoas Que podem vir A comprar de você Entendeu? Então E essas informações Para o algoritmo Entender Precisamente Quem são Essas pessoas Que vão Colocar a mão No bolso Tá? Investir no seu negócio Você precisa Dar para ele Essas informações E essas informações A internet Não vai te dar Essas informações Eu, Amanda Por mais que eu Passei sua mentora Eu não vou te dar Com precisão Essas informações Apenas o seu cliente Atual Que já comprou De você Vai te dar E quando eu falo Esse seu cliente Eu não estou falando Dos seus seguidores No Instagram Uma coisa é Seguidor E outra coisa É cliente Você pode ter 3 mil seguidores E nunca ter vendido Para ninguém Então essas pessoas Não são seu público São seus seguidores Admiradores Secretos Sei lá Então quando eu falo De extrair E fazer perguntas Poderosas É para fazer Essas perguntas Para as pessoas Que já colocaram A mão no bolso Tá? Para poder contratar Algum produto Ou serviço Seu Essas pessoas Que vão te ajudar A melhorar A sua proposta De valor Na hora que você Estiver vendendo Na internet No presencial Elas vão ajudar A melhorar Esse teu pitch Aí de venda Para você De fato Poder convencer Pessoas novas E elas também Vão te dar Acesso Ao network Deles Que de fato Vale bastante Porque a gente Se relaciona Com quem Geralmente É muito parecido A nós Então se eu Conseguir Ajudar a Joaninha Provavelmente No ciclo de amigos Da Joaninha Vai ter gente Com o mesmo perfil Que ela Que eu também Possa ajudar Então lembrem-se Sempre do fator Emocional As nossas lives De sábado Às 11h30 Estou precisando De água já As nossas lives De sábado Às 11h30 Tem como tema Empreender É emocional E eu quero estar Sempre todo sábado Trazer para vocês Esse elemento Emocional Estar junto Com técnica Eu não estou falando Que você não vai precisar De alguma técnica Você precisa sim Você precisa estudar E muito Empreendedor Porque você vai fazer Tudo sozinho Mas é importante Você sempre lembrar Que você tem uma natureza emocional E o empreendedorismo Também tem uma natureza emocional Então compreender O empreendedorismo Como sendo emocional Você entende Que ele tem uma base Uma atuação E uma finalização emocional E está na hora De você também Reconhecer isso E colocar isso Em prática Minhas queridas heroínas Empreendedoras Bom Chegamos ao fim Da nossa live de sábado Espero que você tenha curtido Bastante Espero que tenha feito Sentido para você Se você chegou tarde Não se preocupe Essa live vai ficar Inteiramente salva E você pode estar Maratonando ela Mais para frente Quando você desejar É só você ir Na nossa playlist Empreendedorismo emocional Que você vai encontrar Essa e todas As outras lives Que nós já fizemos Dentro desse nosso programa De empreender É emocional E eu vejo todos vocês No próximo sábado Às 11h30 E traga mais alguém Beleza? Um beijo grande